Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo a gente vai analisar a Essential Nutrition. É uma marca mais de luxo, mais gourmet, que vende whey protein, vende vários suplementos. A gente vai analisar a tabela nutricional dele em relação ao custo-benefício, pra ver se vale a pena, qual que é o diferencial, ou se é somente o marketing mesmo. Bora lá? Estamos aqui no site então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse Imuno Golden Whey. Esse Imuno Golden Whey aqui, a gente pode ver que custa R$220 e vem 480 gramas. Ou seja, vem metade, vem um pouco mais que a metade que os potes tradicionais, que vem 900 gramas, e custa R$220, ou seja, o quilo tá R$450, ou seja, tá um quilo bem, bem, bem alto, né? Bom, aí beleza, tem todo o marketing aqui, eles vendem, o que é legal analisar aqui, é a questão que eles vendem bastante o marketing mesmo, né? Porque se a gente for ver a tabela nutricional, cadê a tabela? Aqui. Na tabela nutricional, beleza, uma porção de 32 gramas, vem 3 gramas de carboidrato, o que é aceitável, 22 gramas de proteína, que é um pouquinho abaixo do que a média, assim, boa, e 2 gramas de gordura, o que é lá dentro da média. Ou seja, é um whey protein, assim, ok. É um whey protein dentro da média. Aí, se a gente for ver, eles vendem um monte de coisa aqui, ó. Eles vendem que você tem especiarias, que você tem glutationa, que você tem não sei o que que melhora a imunidade e tal. Mas, assim, é muito melhor você comprar um whey protein barato e comprar depois alguma outra coisa de... Comprar taurina, por exemplo, separado, comprar cúrcuma separado, do que você comprar tudo junto e pagar uma fortuna, né? Então, não é porque o whey tem mais coisas que significa que ele é mais poderoso. Até porque eles falam muito que é a questão do imuno, né? Vem de imunidade. Só que a gente sabe que a imunidade é muito mais algo interior, algo nosso, do que algo externo. Beleza, cúrcuma tem um poder anti-inflamatório muito bom? Tem. Pimenta, canela, gengibre? Tem? Tem. Mas é muito melhor você tomar isso separado do que você pagar muito mais caro no seu whey, que aí, no caso, você vai ter tudo junto. Mas, beleza, vai estar pagando uma fortuna por isso. Porque o quilo, R$450, se a gente comparar com o growth, que é um quilo por R$80, é uma diferença gritante, uma diferença brutal. Sobram ainda R$270 pra você comprar todas essas coisas separadas e ainda sobra dinheiro. Então, não é porque esse whey tem muito mais coisas que ele compensa, tá? É muito melhor você comprar separado. Por exemplo, eu tenho um saco de taurina que eu comprei, acho que vem um quilo, que eu paguei R$30. Então, é um quilo de taurina por R$30. Aqui você vai ter uma quantidade, deixa eu ver se fala. Vamos ver se aqui tem a quantidade de taurina. Taurina. 0,82 grama por scoop. Ou seja, significa que tem 800 miligramas. Pra taurina fazer um efeito anti-calmante, né? A taurina tem um efeito bem legal no seu corpo, você precisa de pelo menos 2 gramas, né? Que é o recomendado. Então, faltam ainda 1,2 grama de taurina pra você ter um efeito legal. Ou seja, não é muito mais benéfico você comprar taurina separada. Você tomar a quantidade certa de taurina junto com o seu whey em vez de tomar um whey que vem um pouquinho de taurina mas que não é na quantidade que você precisa. Então, é questão de analisar isso, tá? Vamos pegar aqui os outros whey deles. Por exemplo, glutationa, né? Precursores da glutationa. É muito mais fácil você manipular a N-acetilcisteína do que você pagar muito mais caro pra ter isso no seu whey, tá? O NAC, né? N-acetilcisteína vende até na farmácia. É muito bom, de extrema qualidade. Eles dão pra pessoas que estão com o fígado zoado. Então, faz um bem danado até mesmo por questão de pulmão, imunidade e tal. É realmente uma substância muito boa. Vou fazer um vídeo qualquer dia desse no canal sobre a N-acetilcisteína. Bom, a gente continua então. O imuno whey aqui tem vários tipos, né? Vamos pular. E vamos para o cacau whey. O cacau whey é whey protein hidrolisado e isolado. Ele vem 900 gramas, então vem a quantidade que é realmente padrão, assim, de whey. Só que 340 reais. Ou seja, é um preço salgadinho. Vamos ver se a qualidade é boa, pelo menos. Beleza, bastante marketing. Eles são muito bons nisso, né? Se você for ver as imagens e tal, assim, eles vendem bem o produto deles. 30 gramas, então, a porção. A gente tem 4,5 gramas de carbo, 22 de proteína e 0 de gordura. Beleza. Assim, não é das melhores tabelas, tá? Mas também não é tão ruim. Então, podemos dizer que é um whey protein intermediário. Só que se a gente levar em conta que é hidrolisado com isolado, aí fica até um pouco estranho, porque era para ter mais proteína do que tem aqui. Esse whey protein deles equivale a um whey protein concentrado. Ou seja, não é um isolado e hidrolisado de boa qualidade, tá bom? Então, não compensa. Caríssimo e a qualidade não é das melhores. Acho até interessante isso, né? Porque o hidrolisado e o isolado são os melhores whey que tem, né? Em questão de pureza, de proteínas. Mas não se reflete na tabela nutricional deles. Tem também aqui o vanilla whey, que é igual ao cacau, só que é em outro sabor. E tem esse HI whey. Vamos ver esse daqui. Ele vem 375 gramas e custa 195 reais. Então, em questão de custo-benefício, realmente não compensa. Mas vamos ver a tabela, né? Que é o que importa pra gente aqui. Vamos ver, então, porção. 25 gramas, 0 carboidratos, show de bola. 0 de gordura, show de bola. E 22 gramas de proteína. Então, esse daqui é um whey protein de qualidade. Esse sim é um whey protein muito, muito bom. Beleza, então, esse whey protein aqui, que é o melhor da linha deles, que realmente até o nome diz, né? Only protein. É puro e tal. Ele, assim, ele é muito bom, só que em questão de preço não compensa, né? Porque por esse valor, você consegue comprar até 2kg da Glowth, por exemplo. Então, é bem salgadinho. Mas é muito por conta do posicionamento da marca também, né? Isso a gente não pode discutir. A marca tem um posicionamento mais gourmet, mais VIP. Então, ela repassa esse valor para os clientes, tá? Então, se eu fosse escolher uma proteína para eu estar consumindo da Essential, seria essa HI. Essa HI realmente é a melhor whey protein deles. Também aqui embaixo tem mais sabores. Então, ele tem sabores muito interessantes e tal. Mas não muda em relação à tabela nutricional. Beleza? Então, é isso. Então, a gente analisou aí 3 tipos de whey que eles vendem. O Imuno Whey, que vende whey com coisas para a imunidade. Tem o Cacau Whey, esse Vanilla Whey, que é whey protein idealizado e isolado, só que aí não é puro. E esse HI, que é o puro e realmente não tem carbo, não tem gordura e tem uma altíssima concentração de proteína. Então, ele é o que tem melhor qualidade de todas as opções. É isso. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. Se inscreva no canal. Veja as outras análises aqui nessa playlist. A gente tem diversos outros vídeos falando de whey protein de outras marcas. E continue acompanhando porque vai fazer bem para o seu bolso e para a sua saúde. Até logo. Tchau, tchau.